J. James, áudio e vídeo Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar Entre nessa dança, não pare de dançar Acelera o coração, que já virou paixão É o rebelejo, sente o sonho Rebelejo, rebelejo Vai dançar, vai, vai dançar Rebelejo, rebelejo Vai dançar, vai, vai dançar Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar Entre nessa festa, não pare de dançar Acelera o coração, que já virou paixão É o rebelejo, sente o sonho Rebelejo, rebelejo Vai dançar, vai, vai dançar Vai dançar, vai, vai dançar Rebelejo, rebelejo Vai dançar, vai, vai dançar Galera aí de Caciba, Zez Para, Tominho Jota Jamis, áudio e vídeo Olha o repertório novo Lá naquela festa, ficam me olhando E o meu coração, já foi se apaixonando Já no outro dia, louco pra te ver Correndo de saudade, virando a subir em você Agora quero a nossa, quero beijo, quero tudo Quero, fico, quero ficar com você Chama um amigo, eu vou referido Se não for risaldade, eu vou referido Chama um amigo, eu vou referido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chama um amigo, eu vou referido Vai, vai, vai Com ela na minha cama, dizendo que me ama Vai, 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 vai Sucesso, Zé Malhada, repertório bom Bora, seu Chaga, esperança Galera do cantinho do espeto Bora, Jack Alô, Erika Alô, Ize Tá naquela festa, ficam me olhando E o meu coração, já foi se apaixonando Já no outro dia, louco pra te ver Correndo de saudade, querendo a subir Agora que eu faço, quero beijo, quero tudo Quero a nossa, quero ficar com você Com ela no amigo, eu vou referido Se não for saudade, se não for risalto Com ela no amigo, eu vou referido Vai, vai, vai Com ela na minha cama, dizendo que me ama Vai, vai, vai Com ela na minha cama, dizendo que me ama Vai, vai, vai Vai, vai J. James, áudio e vídeo Puxa o fone, seu foneiro Bora, vai A gente na galera de Carpões Alô, Adriana Não Vai Arrocha Alô, Tio Jonas Cadê minha rainha do pisete, Tio Jonas Alô, Tio Jonas Alô, Tio Jonas Agora minha vaqueirama Alô, Tio Jonas Alô, Tio Jonas Alô, Tio Jonas Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Espaço de beleza Pequena cabeluz Agora do Pei Del Mar Perna de CD Bora Mesquita Erinaldo está avisando aqui o Ubi Viaja todos os dias de serencho da bandeirazinha De segunda a sexta Alô, Erinaldo é do Ubi Fala, doutor Pisa, menino Bora Mesquita Bora, quebra o espinhaço dela bem aí Vai Mesquita, bora Bota pra sangrar, bota pra sangrar Isso, é agora Chegou a ver dela Hoje tu judeia Bora Mesquita Bora Mesquita, bora Perde tempo não Bota pra sangrar Daqui a pouquinho Márcio Lárez vai dançar também Marro Peru Oh, mulher bonita Essa aqui do Márcio Lárez Tá, bora mas Vem comigo que eu vou te ensinar Dança das ratinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Levante a mão pra cima, pode rebotar Vem comigo que eu vou te ensinar Dança das ratinhas, filho, o cabelo vai dançar Bate palma duas vezes só para agitar Levante a mão pra cima, vai filho, o cabelo Bate palma, é jamoninha Bate palma, é jamoninha Bate palma, é jamoninha Quantos manivelo, hein? Bate palma, é jamoninha Bate palma, é jamoninha Bate palma, é jamoninha E salta um grito, aê Quem tá solteiro, salta um gritão, aê Chama, 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 chama Vai, vai, vai Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das ratinhas, o tio Jona vai dançar Bate palma duas vezes só para agitar Levante a mão pra cima, pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar Dança das ratinhas que chegam para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Levante a mão pra cima, prepara e sai do chão Bate palma, é jamoninha 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 Chama, chama, vai, 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 vai Bate palma, é jamoninha Bate palma, é jamoninha Bate palma, é jamoninha E salta um grito, aê E lágrima, é jamoninha Legenda Adriana Zanotto